Olá gente, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo para o canal Gisacosta da Dica, gente. E hoje eu estou aqui no meu depósito. O que você está com essa cara? O senador está ali atrás, ali com uma cara. Eu estou aqui no meu depósito, gente. Vocês podem ver como ele é grande, amplo, né? Só que não. E o que eu vou fazer nesse vídeo, gente? Eu vou mostrar peças aleatórias para vocês, tá? O foco é vendas, algumas de verão também, vou mostrar para vocês, porque tem amigas que moram em regiões quentes, que não faz frio, igual aqui no Sul, que está quase zero grau, por isso que eu estou com esse casaco aqui, tá, gente? Então, meu povo, bora garimpar no 051-99-6666-7813, tá? 051-DDD-Rio Grande do Sul, 99-6666-7813, tá certo? A Isadora vai ficar ali, anotando o número da peça que eu já mostrei, tá? E aí, para mim, saber qual peça que vocês querem depois, tá? Vamos lá começar, gente? Tem muita belezura com esse casaco rosa pink, mas não é ele que eu vou mostrar. Eu vou começar com algumas coisas masculinas, tá? Que eu sei que eu vendo pouco aqui. Eu vou começar com algumas calças, tá, gente? Por exemplo, assim, eu não sei se é masculina ou feminina, mas eu tenho essa calça aqui, que ela é aveludada, gente, maravilhosa. Ela veste um 40, ela está novinha, tá? Linda, linda, linda. Já gostei dessa luz, mostra bem a peça, ó, tá? Linda, linda, linda. Essa calça aqui, gente, ela está a 35 reais, tá? Mas ela é nova e ela é uma marca importada, tá? Veste um tamanho 40. Peça um, Isadora, anota aí para a mamãe. Já anotou? Hã? Já anotou? Só faz o circulozinho ali para eu saber que já foi mostrado. Vamos para outra peça, gente. Essa calça eu acho ela tão bonita, gente. Ela é um verde, ó, como vocês podem ver, tá? Um verde. Ela veste, gente, o tamanho dela é tamanho 50, tá? Ela é um 50 masculino, mas pode usar um feminino, né, gente? Ó, uma calça maravilhosa também. Muito boa. Bem estilosa, né? Olha essa cor, gente, que diferente esse verde, né? Masculino ou feminino, tá? Tanto faz. Tem o cos alto também. 30 reais essa calça, tá, gente? Peça número 2. Peça número 3, gente. Mais uma calça, tá? Uma calça escura. Ela é da marca Leros, tamanho 40. Muito, muito boa. Perfeita também, sabe? Bem conservada. Tem o cos bem alto também, tá? Ó, linda, linda, linda. Tá? 28 essa aqui, tá? Também é importada. Peça número 4. Vamos para a peça número 4. Vou pegar outra coisa aqui, tá? Tenho, por exemplo, gente, essa bermuda plus size. É, gente, uma bermuda masculina plus size. Bem grande, assim, o tamanho dela, ó. Tá? Ótima pra trabalhar, né? Pro dia a dia. Veste um tamanho 62. Essa bermuda plus size, tamanho 62. Ela tá 27 reais, tá? Marca boa também. Eu só precisaria, Isadora, alguma coisa de apoio pra colocando as peças. Peraí, gente, já volto. Continuando aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês um blazer que eu acho bem bonitinho. Tá novinho. É esse blazer aqui. Ele imita um jeans, tá? Ele tem um suplex bom também, tá? Ó, ele tem um suplex muito bom. Ele tá novinho, gente, tá? Ele veste um tamanho 40, tá? Ah, uma amiga minha que veste 38 experimentou e ele ficou meio grande pra ela. Ele é bem bonito, ó. Tá? Ele imita um jeans. Ó, acho que um 40 ele veste melhor que um 38. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Olha o suplex desse blazer, tá? Maravilhoso, tá? Lindo, lindo, lindo. Esse blazer aqui, ele tá 35 reais, tá? Peça número 4. Tá? Peça número 4, tá, gente? Pede pelo número da peça que daí facilita pra mim identificar qual que você quer. Anota o valor, tá bom, gente? Vou mostrar mais um, que é esse azul aqui. Já tá bem próximo de mim aqui. Esse azulzinho aqui, tá? Ele tem forro, tá, gente? O forro dele tá impecável. Peça número 5 tá impecável, tá? Ó. Bem impecável. Ele tem essa golinha que diferencia um pouco, né? Do casaco tradicional. Ele também veste um tamanho 40, tá, gente? Veste um 40. Esse aqui, ele tá 28 reais, tá? Peça número 5. Peça número 6 agora. O que eu vou mostrar pra vocês no número 6, gente? Vou pegar aqui algo. Essa camisa eu acho linda, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa camisa aqui. De adolescente juvenil. Tá? Ela é da reserva, gente. Ela é maravilhosa da reserva. Ela tá bem conservada, tá? Tem uma luz aqui. Mas ela tá bem conservada, o jeans dela. Eu acho ela a coisa mais linda. Deixei no roupeiro do Arthur pra ele usar, mas ele não usa. Essa camisa aqui da reserva, ela tá só 27 reais, tá, gente? Reserva é uma marca considerada, né? De qualidade. Não é baratinha, tá? E essa camisa da reserva, só 27 reais, tá? Perfeita, gente. Perfeita, perfeita, tá? Muito bonita. Tem uma luz desfocando a cor. Mas ela tá bem conservada, tá, gente? Maravilhosa. Qual é a peça, Isa? Peça número 7 agora. Peça número 7, gente. Eu vou mostrar, né? Junto já com essa da reserva. Essa tome aqui. O Arthur chegou a usar ela, gente. Ela não é nova. Ela é usada. Mas ela tá bem boa ainda. Ela veste um tamanho P, tá? Parece que ela tem um negócio branco aqui, mas é da luz, tá, gente? Pelo menos eu tô achando. É da luz, tá? Ó, é uma camisa da tome. O Arthur usou um pouco ela. Depois ele não quis mais. E eu tô tirando de cena. Desapegando pra vocês, tá? Muito bonita essa tome. Essa tome aqui, ela tá 20 reais, tá? Peça número 8, Isa? Sim. Peça número 8, gente. Eu vou trazer de novo esse casaco que eu já mostrei pra vocês, ó. Ele é plus size. Ele veste um 48. Gente, eu gosto desse casaco. Se você gosta de roupas leves, assim, ele é bem gostoso o tecido dele. Ele tem esse capuz. Ele parece aquelas... Como é que eu vou dizer pra vocês, gente? Ai, aqueles casaquinhos bem levinhos. Como é que é o nome? Agora eu não me lembro agora. Corta vento. Mas ele é grossinho por dentro, ó. Ele não é tão grosso, mas também não é fino, sabe? Ele é um casaco muito bom pra aqueles dias a menos, que não tá muito frio. E ele veste aí até um 48, tá? Esse casaco, ele tá 30 reais apenas, tá, gente? Vale a pena garimpar esse casaquinho, que ele é um casaco muito bom. Próxima peça, gente. Eu vou mostrar um pra vocês que ele tem um defeito, tá? Fica a critério de vocês comprar ou não. Como sempre eu falo, né? Ó, peça número 8. Não. Peça número 9. É esse blazer aqui. Ele é da corteleia, gente. Tamanho 38, tá? Ó, por dentro ele tá assim. Tá? Não tem assim, não vi defeito por dentro. A única coisa que esse blazer tem, gente, é um amareladinho aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas eu acredito que ele sai. Parece uma ferrugezinha, sabe? Aqui, ó. Onde tá o meu dedo. Mas ele é um casaquinho bem bonito. Ele veste um 38, tá? Um 38, corteleia. Esse aqui, gente, ele tá 27 reais, tá bom? Peça número? 10. Peça número 10, gente. Vou mostrar aqui mais um masculino pra vocês. Ai, olha aqui. Vou mostrar um masculino aqui. Que eu tenho de couro, gente. Esse sapato de couro. Maravilhoso, tá? Ele tem o solado bem novinho. Ele veste um tamanho 40, gente, ó. Lindo, lindo, lindo esse calçado. Cheirinho de couro muito bom. Não foi usado. Tá novo, tá? E esse sapato de couro, gente. Masculino. Tamanho 40. Eu vou vender ele por 40 reais, tá? Lembrando que ele é de couro, tá, gente? E ele tá impecável, tá? Um sapato praticamente sem uso, tá bom? Peça número? 11. Peça número 11, gente. Vamos lá, vamos lá. Peça número 11. O que eu vou mostrar no 11, gente? Vou mostrar a bermuda? Ó, bermuda masculina também, gente. Da Peach Jeans. Um dos melhores jeans, tá? Peach Jeans, gente. Impecável, tá? Uma peça sem defeito, zero defeito com as alto, pouquíssimo uso, bermuda da Peach Jeans. Apenas 25 reais. Ah, o tamanho, gente. O tamanho, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ah, deixa eu ver se eu consigo pegar o tamanho dessa bermuda. Acho que ela é 44, se eu não me engano. Pera aí, gente. Ah, tá, tá aqui. 44, tá? O tamanho da bermuda da Peach Jeans. Bora lá, Isadora. Peça número 12. Peça número 12, gente. Ah, essa blusinha aqui que eu gosto. Cheia de pássaros. Distribuída pela Renner, essa aqui, tá? Distribuída pela Renner. Eu adoro que ela tem esses pássarozinhos. Uma blusinha bem boa, tá? Básica pra usar, assim, no dia a dia. Usar por baixo de casaco também. Fazer um lookzinho com calçadinho, shortinho, saia. Vai bem com tudo. Ela tem um ótimo caimento, gente. Ela não amassa. Olha que maravilha, gente. Uma roupa que não amassa. Essa blusa aqui, gente, hoje, pra te levar, 15 reais, tá? Ela veste um tamanho M, tá bom? Gi, eu quero aquela blusa de pássaros. Eu já sei que é essa ali. Próxima, Isadora. Peça número 13. Peça número 13, gente. Eu vou mostrar pra vocês essa de renda aqui, branquinha, tá? Ela é transparente. Tem que usar com uma sobreposição, tá, gente? Mas ela tá bem conservadinha. Eu acho ela tão bonitinha. Ela tem uns botõezinhos de bolinha, tá? Esse aqui eu não abotuei. Ela veste um tamanho 38, um tamanho P, tá? Eu acho que, de repente, até um... Ela veste M, na verdade, tá? Eu acho que veste aí um 40 também. 38, 40. Também 15 reais, gente, tá? Bem conservada. Praticamente nova, tá, gente? Novinha, ó, tá? Qual outra? Peça número 14. Peça número 14. Vou mostrar essa veste leg aqui, gente. Olha! Que linda essa veste leg. Tigrada, animal print. Tá super em alta. Eu adoro, gente. Eu acho que deixa a mulher bem sensual. Essa aqui. Ai, essa dona tá dando risada. Essa aqui, gente, ela veste até um 48, tá? Até um 48. Essa veste leg aqui, ela tá perfeita. Não vi defeito nela. 25 reais, tá bom? Próxima. Peça número 15. Peça número 15, gente. Bora lá pra peça número 15. Peça número 15. Eu vou mostrar essa blusinha aqui, que eu adoro ela. Não sei porque eu não vendi ainda essa blusa de tão lindinha que ela é, gente. Olha que linda. Pra usar com uma calça jeans, né? Esse rosa. Ela tem esse rendado, gente. Perfeita, tá? Perfeita. Essa blusinha hoje, pra levar, gente, semi-nova. Quinze reais apenas, tá? Linda. E ela veste um tamanho 38, tá? Faz um look, gente. Bota por dentro, assim, ó. Com uma sainha, né? Vai ficar bem bacana, tá? Próxima. Peça número 16. Peça número 16, gente. Vou mostrar esse colete aqui. Coletinho dextroid aí, pra quem gosta de estilo, né? Ó. Ele tem esses rasgos original dele. Não é feito em casa, tá? Ó. Aqui tem o botãozinho que eu botou. Só não botuei. Ele veste um tamanho M. Ele veste até um tamanho 40, tá? Um 40, 42. Ele vai super vestir, tá? E esse coletinho tá só 25 reais, tá bom? Peça número... Peça número 17. Peça número 17, gente. Eu vou mostrar a calça pra vocês. Segura aí, que eu vou mostrar a calça pra vocês, tá? Eu vou pegar aqui essa calça. A minha rara de calça, gente, caiu da parede. Tão pesada que tá. Essa calça de inverno, tá, gente? Essa calça social de inverno. Ela é de lazinha, tá? Ó. Ela é esse material de lazinha, bem encorpada, assim. Tá? Bem quentinha. Não sei se ela é masculina. Ela tá tamanho 42, tá, gente? Tamanho 42. Ela é dessa marca, tá? Ó. Atrás ela é assim. Eu acredito que pelos bolsos parece masculina. Mas não impede que a gente não use, né, gente? Dá pra fazer um look bem bacana, ó. Bem quentinha. Ela tá perfeita essa calça, tá, gente? Não observei defeito nenhum, ó. Cos bem alto, zíper ok. Ó. E ela é de lã, tá? 35 reais essa calça de lã. Tá? Maravilhosa. Tamanho 42. Próxima. Peça número 18. Peça número 18. Peraí, gente. Vamos pegar a 18 aqui. Rapidinho. Vou deixar meus cabides aqui. Peça 18, gente. Já deixou teu like aí, ó. Essa calça cor crua, cor creme, não sei como é que fala. Ela é da Luigi Bertoli, tá? Ela veste um tamanho 46, tá? Mas eu achei um 46 grande. De repente ela vai até um 48, tá? Essa calça, ela não tem muito elastano, tá? Ela é assim. Ela é mais estreita na perna, tá? Ó. O cos dela é bem alto, gente, tá? E essa calça da Luigi Bertoli, tá? Socialzinha, cos bem alto. Ela tá 27 reais, tá, gente? Atrás ela é assim, ó. Tá? Próxima. Peça número 19. Peça número 19, gente. Vou continuar aqui nas blusas. Eu tenho essa blusa aqui, gente, que eu acho que eu nunca mostrei. Porque eu acho que eu achei um furinho nela. Ela tem uns dois furinhos na frente. Eu vou mostrar se alguém não se importar e quiser comprar. Independente de um furinho ou não, tá? Eu acho ela bem bonita, ó. Ela é bem diferente, tá? Ela tem esse material. Ela tem essa estampa. Eu acho que no corpo ela deve ficar bem bonita, ó. Ela é assim. Ela tem ombreira, tá, gente? Eu botei errado aqui no cabide, tá? É leve, hein, tá? Qual é o número dessa peça, Isa? 19. 19, ó. Ela tem essa ombreira aqui. Tem esse caimento, ó. Uma manguinha assim. Ela tem esses botõezinhos revestidos com o mesmo... Gente, eu vou falar pra vocês que tem que observar muito, assim, ó. Acho que o maiorzinho é esse aqui, ó. Do furinho. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó, tá vendo aqui, gente, ó? Ela tem esse furinho, tá? Essa peça aqui eu vou vender ela por 10 reais, tá? Se alguém quiser aí pra customizar ou não se importa, 10 reais. E ela veste um tamanho 42, essa blusa, tá? Ela veste um 44 também. 42, 44, tá? Vamos lá, Isa? Peça número 20. Peça número 20. Vou mostrar esse blazer aqui. É um blazer, gente, que ele veste um PP, tá? Ele veste um 34, 36, um 38, tá? Ele veste tamanho pequeno, tá? Ele é assim. Ele tem essa... Esse negócio aqui na frente, que dá um diferencial pra peça, tá? Ó, um cintinho, né? Que vai marcar a cintura. Acho que fica bem bacana. Socialzinho, tecido social. Ele é mais curtinho. A manga também é curta, tá? Esse blazerzinho aqui, ele tá 27 reais. 25 reais, tá, gente? 25 reais. O forrinho dele tá bem, tá bom. Também deixa eu mostrar pra vocês, tá? Ele veste, lembrando, gente, um 34, 35, 36, 38, tá? Ó, o forrinho dele é assim, tá? Então, se você é uma pessoa aí bem magrinha, ele vai servir, tá? Próxima. Peça número 21. 21, eu tenho... Esse aqui, gente, ele não tem forro, tá? Vou mostrar pra vocês, é uma peça CGC. Ele é assim, ó, tá? Ele tem um bom caimento. Ele tem esses bolsinhos assim, ó. Botõezinhos assim, ó, tá? Ele é uma cor, né? Uma cor bem bonita até. Ele tem ombreira também, gente. Coloquei no lugar errado aqui. Ele não tem forro. Ele é um blazer, gente, bem fininho, sabe? Não é um blazer grosso, assim, pro inverno. Ele é mais pra meia estação, tá? Eu acho que no corpo ele se ajusta bem. Só aqui que tá, né? Ó. Ele é assim, ó. Ele veste até um 44, tá, gente? Até um 44 ele veste, esse blazer. Não, acho que ele vai até um 46, gente. Porque ele é bem larguinho. Eu acho que ele veste até um 46, tá? E essa peça aqui, ela tá 27 reais, tá? Ó. Eu gosto dele ter um tecido bom. Só que é massa, né, gente? Como vocês podem ver, ó. Tá? Qual é a próxima, isso? Peça número 22. Peça número 22, gente. Vou mostrar mais casaco. Ah, esse preto aqui eu gosto, gente. Olha esse casaco. Ele parece uma jaqueta jeans, tá? Ele parece jeans. Na verdade, ele é um jeans, né? Preto. Ele tem bolsinha aqui. Ele tem bolsinha aqui também, tá? Ele veste até um 46, só que a manga dele é assim, ó. Tá? A manguinha dele é mais curta, né? Mas super dá pra usar com uma segunda pele por baixo, né? Deixa eu ver aqui se ele tem a marca dele, gente. Ai, não dá pra ver direito. Eu não consigo ler porque tá muito pequenininha a marca dele. Mas ele é uma jaquetinha. Pode botar cintinho também, ele não tem o cinto dele, mas tu pode colocar. Ele veste um 46, como eu falei, né? Tipo um jeans, ó. Ele parece um jeans, tá, gente? Ó, bem encorpadinho, parece uma jaquetinha jeans. Acho que tá fazendo um look bem bacana com ele, principalmente aberto, tá? E essa peça aqui, ela tá 37 reais, tá? Próxima peça, isso. Peça número 23. 23, eu vou mostrar outra blusa pra vocês, gente, tá? Deixa eu ver essa branca aqui. Ai, deixa eu ver aqui, eu tinha uma branquinha. Ah, essa aqui é uma vest-leg branca, ó. Ela veste até um 48, tá, gente? Bem levinha, né? Pra quem mora em regiões quentes, como eu falei. Uma peça plus size, tamanho 48, tá? Essa blusa, bem bonita, tem um ótimo caibimento, essa vest-leg. E essa aqui, ela tá 20 reais, tá, gente? Bem bonita. Vamos lá, Issa. Peça número 24. Peça número 24, gente. O que que eu vou mostrar? Essa aqui, ela é bem quentinha. Vou mostrar essa aqui, ela é grossa, quentinha. Dá super pra usar agora no inverno. Essa blusa aqui, plus size também, tamanho 48. Vai até um 48. E ela é bem grossinha, sabe? Parece assim, uma lãzinha, tá? Ó. Ela é um off-white, tá, gente? Ela não é branca. Mas eu acho que ela é bem grossinha. Acho que dá pra te usar com uma segunda pele por baixo, sabe? Vai deixar bem quentinha. Bota um casaco. E essa blusa aqui, ela também tá 20 reais, tá? Vamos lá, Issa. Peça número 24. 25. 25. Olha que bonitinha essa, gente. Eu adoro essa blusinha. Eu acho ela a coisa mais linda. Ela veste um tamanho P, tá? Deixa eu ver a marca dela. Perspective, tá? A marca dela tá tamanho M na etiqueta. Ela é muito fofa, gente. Muito delicada assim, sabe? Ó, ela tem esses detalhes aqui na frente. Ó, ela tem esse detalhe aqui. É uma batinha, né? Olha que lindinha. Bem fresquinha, gente. Pra aquelas regiões quentes também, tá? Essa aqui, ela tá 15 reais, tá? Linda, linda, linda. Qual é o número dessa peça, Issa? Peça 25. 25. Tu sujou todo teu casaco, Isadora, nesse balcão ali, ó. Sim. Vamos para a peça número 26, né? Não. Não, 25? Sim, já tá na 25. Vai 25 agora ou vai ser 26? Não. Agora vai ser 26. Tá. 26. Então, vai ser essa blusa animal print aqui. Bem bonitinha. Olha que linda. Pra usar por baixo de casaco, gente. Ó, dá pra fazer um look bem bacana, né? Ó, maravilhosa, tá? Ela veste aí até um 42, tá? 42, 44 não serve. E nem 46, tá, gente? Essa blusinha aqui, ela é da marca Seiki. Seiki. Acho que tá uma marquinha boa, sim. Animal print. Tem um ótimo lastano. Tem qualidade. E ela tá 20 reais, tá? Peça número 27, não é isso? O que que eu vou mostrar pra vocês na peça 27, gente? Vamos ver aqui rapidinho, rapidinho. Peça 27. Ai, essa blusa, eu acho ela tão bonita. Ela tem um ótimo acaimento, ó. E não amassa também. Olha essa camisa, gente. Dá super pra fazer um look bacana com ela. Coloca uma regatinha por baixo, né? Ó, ela é transparente, de voal. Bem levinha. Eu imagino essa camisa, gente, com uma calça jeans. Por exemplo, eu tô com jeans aqui. Eu tô olhando, assim, acho que fica bem bacana. Se ela servisse em mim, né? Mas não, acho que não serve. Ela é da marca... Ai, não sei desestraduzir, gente, ó. Ela veste um 42, tá? Essa blusa, essa camisa veste um 42. E hoje ela tá 15 reais, tá? Pra levar, gente, tá bom? Próxima peça, gente. E qual é o número de Adora? 28. Peça 28. Vamos, o que que eu vou pegar na peça 28, gente? Rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Vamos ver aqui de inverno, tá? Vamos no inverno, né? Que é o que vocês querem. Ai, vou mostrar esse poncho, gente. Eu tenho ele desde o ano passado. Do inverno passado, ó. Tá? Eu não consigo muito desses aqui, tá, gente? É uma peça bem rara, assim, de pegar em bazares. Esse aqui, ele vai até um G, gente. Ele vai até um G. Super assim, ó. Tá? Um 44, né? Ele vai vestir bem, assim. Isso aqui é muito quentinho, né? Só larga por cima, gente, só. Tá? Ele tá 35 reais, esse poncho. Ele tem um detalhe bordado aqui, tá bom? Maravilhoso. Qual é a próxima? Peça número 29. Peça número 29. Sério que já estamos na 29? Sim. Ó, essa blusa aqui, gente, roxinha, tá? Essa tricôzinha roxinha, tá? Ele é bem fechadinho, gente, então ele vai ser bem quentinho. Ele também tem esses botões aqui na frente. Se tu não gosta, a gente tira. Eu, por exemplo, não gosto. Eu tiraria, tá? Ó, essa peça é 29 ou é 30? É 29, mas não tem espaço pra botar 30. Ó, então essa aqui é a peça número 29, tá, gente? Um tricôzinho bem fechadinho aí pra te aquecer no inverno. E esse tricôzinho, ele tá 25 reais, tá bom? Então vamos para a última peça, que é a peça número 30. Confere, Isa? Sim. Confere peça 30? Vamos lá, gente, vamos lá. O que que eu vou pegar aqui? Ah, eu vou pegar uma jaquetinha branca, porque eu vendi uma e teve gente que me pediu, tá? Essa jaquetinha branca aqui, ó, ela é uma jaqueta boa, tá, gente? Só que ela tem pontos amarelos, né, igual na golinha. Mas a gente sabe que roupas brancas, assim, com amarelo, a gente tira com produtos, né? O bicarbonato, ele é um ótimo aliado, gente, pra branquear roupa, tirar manchas de... Ah, como é que é o nome? Agora me esqueci, agora fugiu o nome da mancha, gente, ó. Tá? Ela tá bem boa, tá, ó. Atrás ela é assim, só tá amassadinha mesmo, tá? Essa aqui, ela veste, gente, até um 42, tá? É uma jaqueta que veste um 42. Dá pra pintar também, customizar, dá pra fazer várias coisas com peças brancas, né? Maravilhosa. E essa jaquetinha aqui, ela tá 30 reais, tá bom? Então, esses foram os garimpos de hoje, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa like aí pra mim. Se você gostou desse tipo de vídeo, aqui direto do meu depósito, comenta aí, gente, que talvez eu traga mais vídeos assim, pegando meio que na hora, assim, as peças pra vocês, tá? Eu consigo incluir em verão, eu consigo incluir outras peças também, tá bom? Então, de repente, eu vou fazer esse vídeo mais vezes, tá? Então, é isso. Um beijo pra você, gente, e até o próximo vídeo. Te aguardo lá no WhatsApp, no 05199-666-7813. Beijo!